Será que a 433 Conservador vai nos trazer o Ney99? Amigos, tô na caçada atrás do Neymar. Não está fácil, mas tivemos uma boa notícia no vídeo passado, caso você não tenha assistido. Conseguimos a nossa primeira cartinha 99. E quem sabe agora a nossa sorte esteja maior? Pra acompanhar isso, deixa o like e se inscreva no canal. Então eu já vou pegar o ponto esquerdo agora, de cara. Beleza, não foi como a gente queria. Vou pegar aqui o seu policite. E agora vamos pro ataque. Ó, mentira. Velho, mentira. É a primeira vez que eu consigo o Mbappé Tots. Que isso? Eu nem falo direto, né? Porque, mano, sempre assim, sempre saem eventos novos, cartinhas novas. E acaba que algumas que eu sempre quero pegar eu esqueço. E o Mbappé, eu não tenho comentário mais dele. Mas o Mbappé Tots eu nunca tinha conseguido. Dedicação alta no ataque, 97 pra começar ali, né? Já, absurdo, mano. 5 de fintas, joga de ponto esquerdo, SA e atacante. Mano, o ritmo é 99, cravadinho. Finalização 97, condução 98, passe 90, físico 90. E aqui ele tem técnica, veloz e domínio. Pô, poderia ter um playstyle plus aqui de chute colocado ou um pombo sem asas, né? Mas valeu, valeu. Uma baita cartinha. E pode já dar um checkzinho que a gente tava atrás desse homem e conseguimos finalmente. Agora só falta o Ney 99. Na ponta direita, o Jairzinho tem uma cartinha nova. Eu vou pegar essa jogadora aqui, então. Vamos lá, meio campo central. Começou animado aqui o negócio. Aí já vem aqueles jogadores mais ou menos, né? A gente tem que conseguir agora um time legal. Isso, Doni A. Mais um 99, família. Depou 99. Eu não sabia que ele tinha cartinha 99. Ele ganhou todos os upgrades porque a Argentina foi campeã da Euro. Já tô botando a Argentina lá na Euro, né? Da Copa América. 5 barra 5. Dedicação alta no ataque, na defesa. Mano, que isso? Tem bola parada. Passe direto. Técnica incansável. O homem é simplesmente uma máquina. Não, e dá uma olhadinha aqui no status dele, rapaziada. Passe 90. Condução 99. Quer dizer, passe 99. Condução 99. Físico 98. Quase três status ali com 99. Absurdo. Absurdo. Uh! É hoje. Que isso? Não precisa mais do Ney 99, não. Já tá bom. Camavinga 98. Depou 99. Mbappé Tots. Vamos lá. Precisamos de um time legal. Só isso. Um time bom, né? Pra sustentar esses jogadores. Aqui eu vou pegar o Pacho. E na lateral direita temos o Zambrota. Temos o Ian Couto e o Kimmich. Caramba, velho. O Kimmich, eu posso usar ele de meio campo central. Então eu vou pegar ele, né? E se aparecer um lateral direito melhor, a gente bota realmente o Kimmich de meio campo central. Robertson. E agora, vamos lá no gol. Boa! O Blackzinho e o Schumacher com 97. Cara, quanta cartinha absurda apareceu aqui de primeira no time titular, né? A gente precisa de pontas bons também, né? Goleiro reserva, não importa. Então eu vou pegar esse aí. Agora a gente precisa de um zagueiro. Apareceu aqui. Uh! Ó, já dá pra fazer aquele esquema, hein? Apesar de ter aparecido um zagueiro, eu não sei se eu... Mano, o medo de não vir mais zagueiro, né? É aquela coisa. Pode ser que não venha mais zagueiro. Eu vou garantir um zagueiro bom aqui, pra gente ganhar um upgrade aqui na zaga. Porque lateral sempre aparece. Vai me aparecer outro lateral ainda. Aí, ó. Tô falando. Lateral sempre aparece. Não é tão bom como a Ona, mas é um bom lateral. Mas eu vou pegar o esquerdo. Vamos delisar azul. A gente precisava melhorar aqui também. Então a gente precisa ainda de um zagueiro pelo menos. E aí, tem que torcer pra vir um meio campo central brabo. Patre. A Patre é boa. Melhor que aquele cara aqui. Esse maluquinho aqui não vai nos ajudar, né? Se bem que ele faz a ponta direita e ele tem mais playstyle plus que ela. Mas eu vou pegar a Patre. Não é o ideal. Mas ganha ali alguma coisa. Seguimos. Boa, Donnie. Liberou o Pirlo pra gente. Coisa linda. Aí, fechou. Meio campo pronto. Precisávamos de um zagueiro. Um novo aqui pra botar no lugar do Pacho. E dois pontas. Um esquerdo e um direito. Neymarzinho, é só você aparecer. Hansen. Ok, ela tem cartinha melhor, mas vamos botar ela pro time. Poxa, veio mais um zagueiro brabo. Que isso? Era isso que eu tava precisando. Colibali 94. Que coisa linda, mano. Toma. Zaga fechada. Dois pontas agora, mano. Dois pontas. Tem que aparecer. Isso. Kiesa. Frimpong. Cai cedo, meu Deus do céu. Calma. É muita gente boa. O Kiesa, ele faz as duas pontas. Então vai ter que ser ele. Escolheria o Frimpong também. Ele é muito brabo, mas ele não chega a fazer a ponta direita, né? Então vamos garantir o que a gente tá precisando. Não posso inventar muito, não. Se a gente conseguir um ponta esquerda, a gente pode botar o Kiesa pra direita. Então a gente tem essa vantagem com o Kiesa. Ele faz os dois lados. Uh, que coisa linda. Sancho 96. Puts, a nova cartinha dele, mano. Que doideira. E joga na ponta direita também. Que isso? 5 barra 5 de fintas e perna ruim. Ele joga de meio campo direito, meio campo esquerdo. E aqui ele tem a condução como destaque, tá? E o passe e o ritmo. Aí ele tem aqui chute colocado. Ombro sem asas. Passe de GPS. Técnica. Baita jogador. Ele chuta com a perna esquerda. Então seria interessante botar ele na direita mesmo. Já que ele chuta colocado. Corta pro meio e bate colocado, tá ligado? Aproveitando o playstyle plus dele. Cara, 4-3-3 conservador. Que tática absurda, amigos. A gente conseguiu completar o time com bons jogadores em todas as posições. O que aparecer agora é bônus. Sei lá, vai que aparece um Messi 99, um CR7. Um Neymar 99. Será? Será que dá pra sonhar? É, acho que a EA entregou tudo que tinha pra entregar já, né? Mas tá bom, tá bom. Hoje não posso falar mal dela. Hoje eu simplesmente não posso reclamar da Donny A. E mais uma vez fechamos aí com 95 de classificação. Bravo, mano. O draft tá num momento maravilhoso, tá? Tem que aproveitar esse momento final de UFC 24. E montar muito draft. Se você curte, aproveita. Porque, cara, só jogador brabo tá aparecendo. Peguei o ex-treinador do Botafogo. E aí, Mbappé. Vamos testar ele. Temos Depou 99. Mano, muitos jogadores bons. O Sancho que eu queria testar também. Apareceu aí. E bora. Vamos lá. É bola que vai e é bola que vem comigo na narração do Botafogo. Bom time, hein? Bom time. Vamos lá, bola rolando, rapaziada. Olha o Depou. Olha o Piro. Já tentando aqui um chute. Fica uma vinga. Bem marcado. Sancho escapa bem. Ai, quase. Vamos lá, descantei. Descantei. Tentou Mbappé. Ih, rapaz. O Depou. Bem marcado. Sancho. Ah, Alisson tá catando muito, mano. Descantei. Vamos, vamos, vamos. Mbappé. 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 Ah, mentira. Está de sacanagem. Esse Alisson. Vamos lá. Faz o gol. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, mano. Ah, mentira. Que a gente vai tomar gol. Boa, Vivian. Monstruoso. Mbappé. Uma bomba. Ah, bateu no meio. Cara, a gente tá fuzilando esse Alisson. Ele tá muito absurdo. Mbappé. Depou. Ai. Pênalti. Cara, que sorte. Eu errei ali a finalização. Ele foi com o Roberto Carlos e fez pênalti. A gente tem muito batedor de pênalti, hein. Pirlo, Depou, que é bom pra caramba. Só faltava pegar essa, hein. Só faltava pegar essa, hein. Toma lá, Alisson. Vamos ver se a gente faz mais agora. Olha o chute. Ai, ai, ai. Primeiro chute dele, hein. Boa, bola pro Depou. Ai, masquerando salvou agora, hein. Boa. Péssima. Mbappé. Chegou mais um, Alisson. Canteio. Ó o Colibali. Ah, mano. Que isso, cara. Boa bola. Ah, e aí quando entra é impedimento, cara. Que isso. Se não fosse impedimento esse lance, o Alisson ia pegar. Pode ter certeza. Vou escapado do time. Chiesa. Pirlo. Golaço. Aí o time jogou futebol. Como se não estivesse jogando, né. A gente tá destruindo na partida. Mas foi tocando a bola lá de trás. Bonitinho. Tabelinha rápida. Passagens rápidas. E o Pirlo chegou agora sem chance nenhuma pro Alisson. Olha isso, que coisa linda. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Boa leitura. O passe é interceptado. Passar o Chiesa. Chiesa. Olha isso. Pode cruzar o Chiesa. Pra fora. Depou. Toca no Mbappé. Ah, Machado foi bem, hein. Clote preciso sem pênalti. Ivia me mostrou quem que manda, né. É, acabou que a gente perdeu a bola. Ficou a bola. Esse é Rodrigo Depou. Nossa, que ele não foi bem agora, hein. Boa. Depou. Ah, é pouquinho forte. Olha esse passe. Sancho. Pegou. Mais milagre, goleiro. Isso deu falta. Ele sempre chega atrasado. Não, não deu falta na real. Mas foi falta do Roberto Carlos ali. Vamos lá. Vamos botar o Pirlo pra cruzar essa bola. A gente vai procurar o Colibali. Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta a bola no Colibali. A bola vai lá no Colibali. Ah, passou. Mbappé. Quase. Eu louco, Zidane. O juiz passou um pano pra vocês, Zidane. Não foi falta. Mbappé. Mbappé. Uh. Golaço. Golaço. 3x0. Tava merecendo, né? O que ele finalizou já e o Alisson salvou, não tá escrito. Cartaruga ninja. Olha lá, olha lá agora. Uh. O placar é confortável e não deve mudar. A bola passou, não podia passar. Ah, não. Tomar um gol assim de cabeça, mano. Estragou o nosso placar. Tô chegada. Que isso. Mbappé tá destruindo, mano. Que golaço. Olha o depo. Mbappé. De novo. Mais um dele. Mais um dele. Agora o Alisson. Esquece. Acabou o Alisson, né? E o Alisson pegou no primeiro tempo. No segundo tempo ele não tá conseguindo encostar na bola. Se liga nisso, mano. Três finalizações dele. 17, nossa. 61% de bola no nosso. 39% dele. Foi um amasso. O melhor da partida foi o Mbappé. Bom, pelo menos o que teve nota mais alta. Três gols, tá? 9.9. Piro foi bem. Chiesa foi bem. Depou monstruoso, mano. Esse time aqui tá muito da hora. Royce 98. Brabo. Ó o Piro. Boa bola. Sancho tem aquela batida. Bloqueia bem o chute. Ah, bateu fraco. Ó o Mbappé. Ah, Cacilhas defendeu o Mbappé. Meu Deus do céu. Capou na sorte ainda. Boa. Canteio atrás. Tem marcação. Meu Deus, que medo. Foi chegada. Cruzou o Depou. Pô, bola perigosa ali, mano. Depou. Boa jogada. Camavinha girou. Sancho. Piro. Sancho. Meu Deus. Bola no meio de todo mundo. Pênalti, 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 pênalti. O Vivian chegou pesado. Caraca, a gente é melhor no jogo. Vamos sair atrás. Nossa, bateu bem. 1x0. Que tristeza, mano. Quem não faz, leva, né? A gente teve uma chance ali que foi incrível. Perdemos. Lanças seguintes. Pênalti pra ele. Boa bola. Mais um gol perdido. É muito gol perdido, velho. Rodrigo Depou com a bola. Olha o Depou. Que isso? É isso que eu quero ver de uma cartinha 99. Que ele carrega, arrasta uns quatro jogadores e faça o gol. Agora ele justificou a cartinha dele. Lindo gol do Depou. A fita ao árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Ô bola. Ai, tirou a zagueira. Na bola. Que retomada. Boa. Vivian de novo. Mano. Duas do Vivian, cara. O pênalti que ele fez. E agora? Mas o que foi aquilo, cara? Que lance. Olha o empate. Boa. A Mbappé empatamos. Sancho ali também deu uma sambada linda, hein? Fica até quietinho, concentrado aqui, mano. 2x2. Vamos ver se o Vivian para de falhar, né? Tá complicado. Kroif. Kroif. Ah. Kroif 98 tá jogando muito. E foi em cima de quem? Do Vivian de novo. Mbappé. Olha lá. 3x3. Virou o FC. Tá lá em cá. Trocação. Rádaria. Tá tudo igual de novo. Pra fazer. Pra desempatar. Cara, acho que o nosso... Nosso adversário acho que sumiu, cara. Parou de jogar. Não sei o que aconteceu. A gente faz 4x3. Esse é Rodrigo Depou. Pra fazer. Depou mais um. 5x3. Depou vai amassando. É, caiu a partida. Não sei o que aconteceu com o nosso adversário. O jogo tava bom. A gente tava melhor na partida, mas... Ele quando ia pro ataque era perigoso, né? Tanto é que olha o número de finalizações, mano. 14 contra 5. Mais posse de bola, mano. Ele tava com uma sortezinha. Mas... Sei lá o que aconteceu com ele. Vencemos. E aqui paramos, amigos. Esse time aqui tá na história, tá? Se não, o melhor. Acho que o do vídeo passado foi o melhor do FC 25. 24. Quer dizer, já tô com o FC 25 na cabeça. Esse aqui deve estar entre os melhores aí do canal também. Nesse FC 24. Com certeza, né? Conseguimos a Mbappé Tots. Depou 99. Sancho 96. O A33 conservador. Vou tentar mais vezes essa tática. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até mais.